E a Elisângela Moura está de volta aqui com a gente, porque o verão começou na semana passada, você aí de casa sabe que é TCM, faz de tudo para que seja uma época, uma melhor época, né Elisângela? Faz de tudo aí para que a experiência seja ótima, seja positiva e prepara um monte de ações aí para os telespectadores e assinantes. Sexta-feira já teve blitz. Já teve blitz sexta-feira, vamos ter sempre as sextas, mas durante o mês de janeiro, todos os sábados, a rede TCM vai estar presente lá na cidade de Tibá, anunciando logicamente o verão TCM, com as invasões, aquelas blitz maravilhosas. O pessoal vai de repente, chega na casa de alguém lá na praia, já faz distribuição de prêmios e com certeza muita animação para você. As rádios que compõem o grupo TCM participando portanto dessa ação, que se iniciou na última sexta-feira, lá na entrada da Praia Tibau, já tem um cantinho guardado lá da nossa equipe. Claro, quem vai chegando na praia, Praia Tibau, Praça Manoel, o pessoal que vai para o Ceará também, tem que passar por nossa blitz, receber os prêmios distribuídos através dos nossos parceiros. Então, quem esteve lá, com certeza, o pessoal que passou por lá recebeu o seu brinde e a equipe do jornalismo TCM conversou com Janaína Nunes, ela que é a diretora do grupo em relação às rádios da 95FM, falou respeito dessa ação. Acompanhe. Esse ano, perante mesmo a pandemia, que graças a Deus já está acabando, vamos dizer assim, a 95FM, a rede TCM, quem é que está para fazer esse verão TCM? E iniciamos hoje uma data comemorativa do Natal, Então, estamos com inovação. Esse ano estamos transmitindo, além das porrádias, através da rádio, estamos pelo canal da 95, pela TCM, estará também em vídeo. E também estamos com outra inovação. Hoje teremos o nosso Michael Moraes fazendo teclado, toda a programação da 95. Estamos só iniciando hoje as nossas ações, porque teremos também, claro, isso no meio de janeiro inteiro, todo final de semana, estaremos na entrada do Tibau. Inclusive, na última ação da gente, será na praia, que é algo também inovador. E toda a equipe 95, como todos os anos, estamos aqui. Muitas premiações, também gostaria de agradecer a parceria, que todos os anos, os nossos parceiros, temos muitos brindes. A equipe totalmente voltada e dedicada, então convido a todos que passarem na entrada do Tibau, passem na nossa Blitz, que temos muita premiação. Então, aguardo as novidades das nossas ações.